O Tocado já tá tocando, já tá botando, mas que a boca tá deixar Eu tô sentindo aqui uma dor, mas que já não vou, que ela tá lá Eu tô sentindo aqui uma dor, mas que já não vou, que ela tá lá Já me fez duas, já me fez duas, mas a terceira ela não faz Só pra coragem, fiz um tempo, mas o cheiro dela é o que faz Só pra coragem, fiz um tempo, mas o cheiro dela é o que faz Fimora! Seu jantumar e todo glória de pintão, sou afoguesa e queram ver a animação O cheiro de cois, o merda é o que faz Vem, vem! Sou das vozes do salão! Sou jantumar e nessa peça de arraia Que dança, dança, que não dança, quer dançar Para o primeiro, eu não sei o que vai falar Eu não sou pra ter que já viu nesse lugar E não sou pra ter que já viu nesse lugar Eu não sou pra ter que já viu nesse lugar E não sou pra ter que já viu nesse lugar Eu não sou pra ter que já viu nesse lugar Eu não sou pra ter que já viu nesse lugar Que dança, que dança, que lança, né Mas gança, que dança, que dança, que dança Para o primeiro, eu não sei Que dança, que dança, que dança, que dança É dançar com o meu ensino, uma sala de rebôs Simão!